E essa quinta-feira, você sabe, é dia do quadro TV Nova, aqui na tela do SC Noir. Hoje, o nosso Alexandre Mendonça traz dicas para os empreendedores que querem investir em inovação, especialmente com base em experiências internacionais. Bom dia para você, Alexandre. E aí, pessoal, bom dia para vocês, bom dia para você de casa também, né? Porque o nosso bate-papo de hoje é com você, empreendedor, que pretende definitivamente aprender mais sobre inovação, para você poder se diferenciar de outras empresas e ter resultados ainda melhores, não é verdade? Porque o SEBRAE sempre organiza, todos os anos, missões internacionais que ajudam a trazer novas ideias, novos produtos e até uma nova visão de mercado também, né? Para poder você se diferenciar das outras empresas. E nesse último mês agora de novembro que passou, a comitiva catarinense do SEBRAE foi conhecer o ecossistema de inovação em Barcelona, na Espanha. E olha, foram várias feiras e eventos também que abriram muitos horizontes de muitos empresários. Olha só. O que você viu lá de interessante que te chamou a atenção e pensou assim, bom, posso trazer isso aqui para Blumenau, quem sabe? Me conta alguma. Havia pavilhões em diversos países, mas a gente vê a tônica assim muito nos sensores, né? Então, a cidade usando muitos sensores para verificação de luminosidade, iluminação pública, sensores para ruído de veículos, caminhões, ônibus, sensores para avaliar a temperatura da cidade, que hoje nós temos aqui em Santa Catarina, né? A maior parte da nossa frota é com o uso de diesel, né? Ou gasolina. E lá você vê outras opções, como o gás, como energia elétrica. A gente pode ver muitos outros exemplos interessantes que a gente pode trazer para Floripa e aplicar, inclusive, na região, né? Como também no estado, né? Como são várias áreas da prefeitura que tiveram lá presentes, também foi bem interessante, cada um tem um olhar diferente do que pôde trazer, né? Na parte de planejamento urbano, de cidades inteligentes, por exemplo, que é a área que eu mais me relaciono, a gente viu muito de empresas que fazem estudos interessantes de mapeamentos importantes que a gente precisa para a cidade, principalmente em relação à questão de mudanças climáticas e outros mapeamentos importantes que, antigamente, a gente precisava fazer, talvez com o levantamento de um técnico indo a campo, né? E hoje a gente já tem isso feito por drones, né? E com levantamentos de satélite, estudos que já vêm completos, né? E coisas que a gente pode trabalhar tendo mais agilidade e eficiência dentro do poder público, que isso é muito importante, né? Redução de custos. Então, você que é empreendedor, sempre tem que ficar ligado no Sebrae e, claro, na nossa programação aqui da TV Inova SC para saber qual vai ser a próxima missão internacional do Sebrae, hein? Aí você já pode ir se preparando para poder viajar junto com vários empresários para conhecer o que dá certo lá fora e o que pode dar certo também aqui no nosso estado. E na quinta-feira, eu volto aqui mais uma vez no nosso S&O A com mais dicas da TV Inova SC. Para você, um ótimo dia, hein? Ótimo dia para vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.